YouTube, vou receber o Denilson aqui rapidinho pra gente bater um papo rápido e aí a gente já vai lá para o YouTube, tá? Então deixa eu só receber aqui, o Denilson me manda aqui o convite, show, deixa eu receber ele aqui, boa noite Felipe, boa noite Caroline, legal, vamos lá, vou receber aqui, eu vou falar em português obviamente né, porque senão a galera já vai entender qual é o meu nível netoriano aqui de inglês né, mas por que que a gente fez essa entrada rápida aqui galera? Porque a gente já tá indo para o YouTube, hoje vai ser a estreia, primeiro episódio do podcast xeretando, para quem não sabe, quem tá chegando agora aí do pessoal do teacher, galera do teacher, eu sou o maior xereta de curso online de inglês do YouTube, eu me autodenominei assim, beleza, porque eu sou o único, então eu sou o maior, e a gente vai estrear o podcast xeretando e hoje a gente vai ter a ilustre presença, obrigado Denilson primeiro por ter aceito ser cobaia do canal, então muito obrigado assim, por esse espírito assim, vanguardista. No xeretando, exatamente, exatamente, e ó, o pessoal colocou aqui verdade, hoje é aniversário do teacher, então além dele ser cobaia, ele ainda tá disponibilizando o tempo dele justamente num dia tão especial, né, então quero te agradecer em dobro, viu teacher, a gente já tá online no YouTube, então pra quem quiser acompanhar, porque a gente vai encerrar aqui no Instagram, tá, porque o formato lá tá melhor desenhado, etc, e a gente vai lá, é só digitar lá, canal Neto Simões, Neto com dois T's, Simões, a gente vai bater um papo lá, e não vai ser aula, né teacher, não vai ter aula hoje, né? Hoje é o after class, né? Quando a galera sai, vai pro bar, trocar uma ideia, não é isso? Show! Show! Massa, massa! Então pessoal, ó, vamos lá, eu vou encerrar aqui a live, a gente entrou só uns minutinhos mesmo, três, quatro, cinco minutinhos só, pra dar tempo de comunicar a vocês, o teacher fez um stories agora onde você fez o arrastar pra cima, né? Então já cai lá no vídeo, e vamos pra lá que, ó, já tem a galera falando aqui no chat, tá? Então vamos pra lá, fechou? Encontro vocês, vamos lá pro, vamos pro bar, vamos pro bar. Valeu! Tá me ouvindo, Denilson? Pronto! Tudo tranquilo aí? Tudo tranquilo, deixa eu só reposicionar minha câmera aqui. Prontinho. Deixa eu tirar meu áudio do YouTube pra eu não ficar com microfone aqui, e deixa eu ajeitar minha câmera, vamos lá, vamos lá, trazer aqui pro YouTube a galera, já tá por aí. Tá no mudo o som do Denilson? Não, é porque tava antes, agora tá. Agora tá normal? Beleza, beleza, beleza. Então vamos lá, deixa eu só fechar aqui o meu Instagram. Denilson, primeiro parabéns, não vou cantar a musiquinha aqui do parabéns, porque eu não sei se as políticas do YouTube permitem aí, ou se vão... Agora não, agora não. Mas muitas felicidades, espero que, assim, participar do cobaia aqui não te gere um trauma no seu aniversário, né? Porque você tá participando da pior edição da história do Xeretando, que é a primeira, né? Então a gente vai trabalhar aqui pra melhorar uma após a outra, né? E se eu chegar na centésima, me chama que eu tô aqui pra fazer a centésima. Fechado, combinado, hein? Já compromisso assumido aqui, hein? Essa... Pessoal que tá vendo, gravado depois, essa é a primeira temporada, oito episódios, a gente já estreia aqui com o pé direito, com o golaço, que é o Denilson. Então qual o propósito do podcast Xeretando? Pra quem não sabe, eu sou o Neto Simões, eu faço análises, análises, mas não entro no aspecto metodológico, eu faço o que eu chamo de Xeretagem, eu Xereto os cursos de inglês online, né? As pessoas pedem nos comentários, eu vou lá, eu compro o curso e trago as minhas primeiras impressões como aluno, né? Que eu sou um aluno. E aí, nesse universo, eu acabei me conectando com alguns players, troquei uma ideia com o Denilson já lá no Clubhouse, e achei ele super acessível, gosto muito da visão dele sobre a alfabetização bilingüe, etc. Mas quando eu convidei e criei o podcast, a minha ideia era o seguinte, cara, aula todo mundo já tem lá no inglês, na ponta da língua, a aula é lá, né? Aqui vai ser o after class, né? Que a gente vai lá tomar aquela cerveja, não tem cerveja aqui, mas é aquela conversa. Então, Denilson, primeira pergunta, se eu for sentar com um bar com você, curiosidade aqui, né? Eu não tenho toque, mas eu imagino quem tenha, tem um pouquinho de dificuldade, é o seguinte, o seu nome faltou o N proposital, ou foi erro do cartório, ou os seus pais falaram, não, tem que ser diferente? Por que falta esse N aí pro Denilson? Eu brinco muito com isso, que é assim, né? Esse dia eu tava numa página no Facebook, que uma amiga minha falou, Denilson, tem uma página no Facebook ali, que os caras tão colocando, tipo, por que teu nome é do jeito que é? Conta a história do seu nome. E eu sempre brinco com meus amigos, que meu nome é assim, porque papai e mamãe fizeram o rali-rola e deu nisso, né? Deu nisso aqui. Aí o papai foi lá e falou, ó, o nome é Deu Nisso, Deu Nisso. E o cara entendeu errado e colocou Denilson, né? E ficou assim. Mas assim, é uma brincadeira que eu faço e tal. Eu perguntei pro meu pai uma vez, pai, por que meu nome é Denilson e não Denilson? Aí ele virou pra mim, sabe como é que é os pais da moda antiga, né? Ele virou pra mim e falou assim, por que eu quis? Tem algum problema? Eu falei, não, tá tudo bem. Super aberto a diálogo, tranquilo. Ele, por que? Tem algum problema? Eu falei, não, não tem não, tá bom, deixa do jeito que tá. É Denilson, né? Ele é Denilson. E assim vai ficar. Eu falei, tá bom. Ele que quis. Então ele quis Denilson, mas ele me falou depois que assim, que ele queria que fosse diferente. Mas ele não sabia que ia causar tanta dor de cabeça. Eu falei, é um N sozinho, só que o pessoal coloca ali, não tem problema. Mas, né, a gente tem que ser acostumado. O corretor nem reconhece Denilson, já completa Denilson. Aí o pessoal manda Denilson. Eu imagino que quando você vai soletrar em algum lugar, falar em algum lugar, as pessoas já escrevam Denilson, você que tem que retificar, né? Eu tenho que falar, olha, Denilson, sem um N. Aí quando eu falo que é sem um N, tem gente que acha que é Deilson. Tá, beleza. Entendi. Não tem útil, não tem N no fim. Aí o cara tá, não é Denilson. Aí a pessoa fala, é só mesmo? Ué, termina com só. Acabou? Já acabou? Acabou com ele? Muita gente fala, Denilson, nome completo, por favor, Denilson de Lima. Aí o pessoal olha, o que mais? Não, é só isso, acabou também. A Denilson de Lima não tem mais nada. Mais nada. Não tem aquele negócio de Denilson de Lima. É super econômico no nome, né, Denilson? Hã? Seus pais foram super econômico no nome, né? Sim, não. Tirou o N. Meu pai era parecido de Lima, a minha mãe assinava Eunice de Lima e minha irmã é Denise de Lima. Detalhe, minha irmã é Denise com Z. Olha a dor de cabeça. Nossa, imagina. Cara, história com nome, com pai, eu tenho uma muito engraçada, cara, que é o seguinte, eu sou a Laor, né, meu pai é a Laor filho, meu avô era a Laor, ele tinha outro a Laor, eram uns 4, 5 a Laores na família, né? E aí meu pai separou da minha mãe, eu tinha uns 10 anos, aí ele casou de novo, ele foi ter outro filho, né? Aí ele teve um filho. Aí, beleza, nasceu o filho, foi me apresentar meu irmão, qual que é o nome dele, pai? Alan, Alan Simon. Mas, Alan Simon, da onde você tirou essa criatividade, né? Para o meu pai, olha só, né? Pena que não fez aula com você. Alan Simon era a Laor Simões em inglês. Eu foi o que eu pensei aqui agora, eu acho que ele brincou com a Laor Simões, Alan Simon. É, uma criatividade, e esse trabalho... Tremendo, né? Eu acho que ele, cara, ele jogou no Google Tradutor, na época não tinha, eu acho, que o Google Tradutor, e registrou lá, Alan Simon Simões. Então, ele ainda, né? Deu essa caprichada, e aí ficou o nome em inglês aí, para ele, para ele, ele jura até hoje, se você conversar com ele, ele fala que a Laor Simões, em inglês, é Alan Simon. Alan Simon. Pai, você não questiona, velho. Pai, você só aceita, cara. De jeito nenhum. Tá tudo certo, tudo certo. E, Denilson, vamos lá, você nasceu onde, cara? Eu nasci no Paraná, na cidade chamada Santa Helena, fica quase fronteira com o Paraguai. Santa Helena hoje, naquela região ali do Paraná, na região mais noroeste do Paraná, é uma cidade turística, que ela recebe fundos, né? Por conta da construção da hidrelétrica, então ela agou muita coisa ali e virou meio que um balneário do lado de lá, né? Então, o pessoal vai muito para lá. Só que, eu só sei disso que eu fui lá depois de velho já, porque eu não cresci no Paraná, eu não cresci em Santa Helena. Eu morei no Paraná, até eu morei, na minha família. saiu do Paraná quando eu tinha dois, três anos de idade, e viemos para Rondônia. Rondônia? 13, mais ou menos, né? Trabalhei em Curitiba como coordenador pedagógico nacional de uma franqueadora lá, né? E depois voltei para cá, porque assim, o inglês na ponta da língua, eu me mantenho com ele de qualquer canto. Enfim, é só trabalhar direitinho e tendo uma internet boa aí, a criatividade, a gente está aí. Show! Hoje você está em Roraima. Em Rondônia. Em Rondônia. Em Rondônia, sim, o pessoal se localiza no mapa, não é Roraima, Roraima está lá em cima ainda, mais no extremo norte. Eu estou mais aqui abaixo do Amazonas, fronteira com Bolívia, Mato Grosso, o que mais? Mato Grosso, é, Amazonas, Mato Grosso, Acre, está tudo juntinho aqui. Show! E vem cá, o que o Danielson faz quando você não está ensinando inglês, que eu imagino que é uma parte considerável do seu dia, né? Quando você não está ensinando inglês, nem dormindo, o que você gosta de fazer, cara? Cara, ou eu estou lendo, né, um livro, alguma coisa, ou eu estou tirando fotos, porque é meu passatempo assumido, assim, eu sou fotógrafo, inclusive, o meu perfil pessoal no Instagram é de fotografia, que é o meu nome, Denilson Lima, sem um N no fim, né, não é Denilson, então, quem entra no Instagram... O bom é que você arruma uns arroba facinho para você, né, bicho? Sim, bem fácil. Esse é o papel. A gente tem, aí eu tiro fotos, né, ou eu estou, sei lá, tomando uns goró com os amigos, fazendo... Isso quando podia, né, porque agora com pandemia, todo mundo estando cafiado em casa, quase não dá. Show. Mas esse seu hobby de tirar foto, ele veio mais recente, porque eu estava vendo isso de história, vou fazer umas perguntas aqui, eu vi que pelo inglês já foi uma paixão, assim, bem já, né, de infância, né? Agora, de fotografia, você se descobriu depois. Sim, fotografia veio, Neto, em 2015, mais ou menos, né, porque veio aquela, foi a crescente do YouTube, eu comprei uma câmera para poder fazer vídeos para o canal inglês na ponta da língua, só que assim, cara, não... Eu já vinha numa pegada meio ruim, eu já estava no online, no inglês online, desde 2005, desde o Irkut, 10 anos de vida online é muito tempo, a galera não... Galera, assim, se 10 anos já é muito tempo na vida física, no online é pior, porque é muita coisa. Então, eu já vinha meio cansado, começou a aparecer aquela galera do aprenda inglês fluente em 30 dias, discutir a metodologia que vai te fazer fluente em... Aprenda inglês dormindo. Aprenda dormindo e tal. Aí, eu fui meio que me cansando disso, sabe? Foi me dando um certo ranço, ojeriza, noja, é tudo a mesma coisa, só para dar ênfase aqui. Então, foi me dando isso, a câmera foi ficando parada, eu fui entrando numa depressão meio básica, aqueles problemas de família que a gente ocorre de vez em quando, enfim, vai largar a mulher, não vai largar a mulher, vai seguir a vida nesse aí que eu não vai, aí eu comecei a pegar a câmera e sair para tirar foto. E fui aprender, fui aprender sobre a regra dos textos, fui aprender velocidade, obturador, a diafragma da câmera, enfim, essas coisas todas. E comecei, então, a fazer fotos de paisagem, que era meu momento de desconexão com o mundo, era eu, a câmera e o momento que Deus me deu ali para fotografar. E aí eu comecei essa coisa de fotografia. Isso foi em que ano? 2015. De 2015 a 2019, na verdade, assim, final de 2015, começo de 2016, dezembro, janeiro, aí na virada do ano, quando chegou, só um minutinho, quando chegou em 2019, daí foi quando eu falei, não, eu vou voltar para o inglês aqui na ponta da língua, é o meu negócio, e aí deixei fotografia de lado, porque eu pensava realmente em seguir carreira de fotógrafo, de fotografia, inclusive eu vendo fotos, eu tenho fotos minhas em lojas, em empresas, em restaurantes, enfim. Que massa! Então, vamos lá, deixa eu entender um pouquinho aqui. 2005 você já estava fazendo inglês online aqui, ajudando as pessoas a aprenderem, porque você tinha já conteúdo. Na verdade, assim, era a época do Orkut, vamos lá. Orkut, eu peguei o finalzinho do Orkut, sabe, sempre pela minha idade, fiquei sabendo por amigos, assim, o Orkut. Você não ouviu falar. Eu tinha uma comunidade, inglês na ponta da língua, era o mesmo nome, só para o pessoal saber, o inglês na ponta da língua, vem do nome do meu primeiro livro. É isso aqui. Você fazia a parte da comunidade Cala a Boca, Galvão? Fazia, fazia. Fazia? Pô, que massa, né? Então, eu era... O cancelamento veio desde a época do Orkut, né, cara? Faz tempo. A ponta da língua era uma das maiores de inglês lá dentro, junto com a comunidade de WhatsApp e a comunidade Como Dizer Tudo em Inglês. Então, eu transitava muito nessas três comunidades do inglês aí. E foi quando eu comecei a dar a dica de inglês. Foi aí que eu ganhei o apelido de Descomplica, Senhor Descomplica do inglês, por causa de uma treta que rolou lá dentro. E aí alguém me chamou de Descomplica. Ah, pergunta para o Senhor Descomplica. Eu fiquei com esse... Ganhei esse apelido e num programa de TV em São Paulo, tinha um programa lá, o produtor viu minhas dicas, achou interessante e tal, via que eu descomplicava realmente, me convidou para fazer um quadro nesse programa de TV chamado Doutor Descomplica do Inglês. E aí foi quando eu comecei em 2008, mais ou menos, eu já tinha o site o Inglês na Ponta da Língua e o Inglês na Ponta da Língua, na época, tinha o nome Inglês na Ponta da Língua, descomplicando o que parece ser complicado. Esse foi o primeiro slogan do Inglês na Ponta da Língua lá em 2007, quando eu criei o Inglês na Ponta da Língua como um site. Quando você estava em 2007, você dava aula e paralelamente você fazia isso, porque eu imagino que a monetização nessa época era bem difícil, né? Era tudo Google AdSense. O AdSense era o que comandava naquela época. Não tinha anúncio, não tinha bannerzinho de propaganda, essas coisas não, era AdSense. E assim, cara, teve o auge do AdSense, era muito bom, eu cheguei a tirar 5 mil, 6 mil dólares de AdSense. Então, era uma coisa boa. mas eu, na época, eu já tinha sido demitido de tudo quanto era escola de inglês na minha cidade. Os caras não me queriam mais trabalhando com leitos. Eu tinha muitos métodos, as abordagens, eu sempre li bastante, a minha formação, a minha paixão. E aí eu começava a querer mudar uma coisinha aqui e ali. Franqueadora, você sabe que você não pode ficar mudando as coisas, ou é daquele jeito ou não é. Exato. Aí eu sei que, eu sei que no final das contas, em 2000, eu tinha a minha escolinha, a minha salinha de aula, e depois eu fui para o, fui criar o site. Neto, deixa eu só atender aqui rapidinho, que eu estou achando... Olha, fica à vontade. Oi. Se quiser mutar aí, Denilson, pode mutar, viu? Deixa, eu retorno depois que eu estou conversando com o pessoal aqui, por favor. Pronto. É a família, cara, é a família aqui. É, pô, hoje é aniversário, né, pô? Quer falar com você. Desculpa, vamos lá. Imagina, aí eu estava nessa... Eu já tinha a minha sala, eu tinha a minha salinha de aula, eu tinha um grupo de aula, acho que, né? E queria montar uma escolinha e tal, aquela coisa toda. E fiz o site. O site, na verdade, Neto, ele foi criado em 19 de janeiro de 2007. Tá. E eu criei o Inglês na Ponta Língua como um site, porque eu comecei a ver assim, cara, a minha cabeça funciona da seguinte maneira, o Orkut não é meu. Ok. Aí eu pensava, o Orkut vai acabar. Eu já vinha com essa neuro na cabeça. Esse Orkut, uma hora, ele pode acabar? E todo esse conteúdo que está aqui dentro vai morrer, o contato vai morrer. Então, eu vou criar site. Era a era dos blogs, né? Então, assim, o blog não andava naquela época. E eu criei pensando nisso e também numa maneira de divulgar meu livro. Eu queria vender mais meu livro, porque eu achava que vendia pouco. Eu queria me divulgar e era uma maneira também de eu sair daquele marasmo que a vida estava me jogando, né? Porque, assim, eu estava muito chateado na época porque aquele período lá você queria ter um emprego, carteira assinada, tudo e tal. E eu vinha naquela pegada de montar meu próprio negócio. E não é fácil. Perfeito, claro. Certo? Mudanças econômicas. O Brasil é instável o tempo todo. A gente não sabe o que vai dar. E aí eu criei o site. Tanto é que a Adriane, que hoje é a minha esposa, na época era namorada, quando eu falei para ela que eu peguei o inglês na ponta língua e fiz um site. Ela é um emprego. Você não vai arrumar, não? Ela não quer trabalhar, não? Mas olha só que interessante, né? Até hoje, se você, dependendo da pessoa que você for falar que você vai falar que tem um negócio online, que monetiza online, tem pessoas que vão falar, cara, aí você não vai trabalhar, você não vai fazer dinheiro, etc. Até hoje, né, cara? O sogro nunca entendeu isso. Ele só entendeu quando ele viu que eu estava na conta de pagar as contas de casa e tudo mais. Eu imagino, eu imagino, porque olha só, cara, eu entrei no YouTube quando veio a pandemia, né? Quando veio a pandemia, eu era executivo de uma rede, era executivo comercial de uma rede de escolas de idiomas, tal, e, cara, a gente tinha que prospectar agora online, né, cara? Tinha que abrir novos canais e aí eu comecei a abrir o canal para falar de determinado produto, né? E isso já causou muito espanto, sabe? Já causou, pô, o pleno 2020, cara, você está fazendo no YouTube, chamaram que era atalho, sabe? Os negócios, umas paradas meio doidas. Mas, enfim, já consegui, já consegui convencer as pessoas próximas, né? Mas nós estamos falando daquilo de, cara, de 13, 14 anos atrás, né, cara? Então, assim, sem cenário de pandemia, né, que as pessoas foram digitalizadas brutalmente, elas foram obrigadas a ir pro digital, né? Então, nós estamos falando de uma época que era tudo mato, era tudo mato. Quando você chegou no YouTube, né, cara, você abriu, né? Você só, acho que assim, só falava do vídeo da sicarela na praia naquela época, né? Sim. Era isso, né? Eu falo para a galera, pessoal, vocês veem o inglês na ponta da língua hoje e tal, acho que é um negócio novo, começou agora, não sei o quê, mas a gente está na internet, eu estou na internet desde que a internet era mato. E eu até brinco, né? Então, assim, eu falo, galera, a internet era tão mato, mas era tão mato que o Facebook, para poder ter clientela, para poder ter público, tinha um negócio lá dentro chamado Fazendinha. Então, a galera entrava no Facebook para jogar Fazendinha, era o Cidinha. Sim, 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 sim. Então, era tudo mato mesmo, até o Facebook era Fazendinha. Aí, ele começou a crescer, né? O Facebook veio com a sua, foi mudando as suas políticas ao longo do tempo. Matou o Orkut, né? Matou o Orkut lá no começo. O Orkut ainda tenta se levantar, né, cara? Eu tenho que contar de novo Orkut em 2011, que aí era só para o convite de novo, e mudava o sloganzinho, as cores, não sei o quê, e virou aquela febre, todo mundo queria porque queria um novo Orkut. Eu lembro que eu tinha saído de Curitiba, na época, para dar treinamento em Vila Velha, numa escola de idioma de inglês lá em Vila Velha. Quando eu saí, quando eu cheguei no hotel, porque os celulares naquele tempo, né, não tinha essa tecnologia de internet, de acesso às redes sociais como é hoje, e se, olha só, 2010, 2010 isso, 2009, 2009, 2010, quando eu cheguei no hotel, que eu liguei o laptop, a primeira coisa que eu fiz não foi ver e-mail corporativo, não foi ver coisa de trabalho, eu fui ver se eu tinha sido contemplado com o novo Orkut, olha só. Olha! Recebi, liguei para o povo da empresa e falei, galera, eu estou com o novo Orkut e tenho 10 convites, quem quiser, eu estou mandando para vocês. Pronto, eu era o salvador da pátria da galera. Aconteceu, esses dias atrás com o Clubhouse, a mesma coisa, né, bicho? É um negócio assim, o pessoal estava vendendo o convite do Clubhouse, um negócio bizarro, hoje, inclusive, está a roda aí, convite, quem precisar, eu tenho um convite aí, porque, eu tenho 5 ou 6 também, mas eu queria explorar mais essa sua época, porque é o seguinte, eu vou ser bem sincero para você, quando eu entrei no YouTube, eu tive resultado imediato, tá? Então, o meu primeiro vídeo e os meus dois primeiros vídeos, que eu não tinha editor, que eu não tinha o Natan, que cuida do SEO, não tinha o Vitor, que era o editor, ou seja, foi feito bem caseirão, até hoje, são os vídeos mais rentáveis do meu canal. Então, assim, eu tive resultados imediatos e escalou rápido, escalou rápido, eu falo que é uma baita plataforma, então, para eu ficar aqui, eu falo que não é nenhum sacrifício, cara, não é nenhum sacrifício, que a plataforma, ela tem um retorno, ela é exponencial, né? Mas eu imagino que lá atrás, não sei se era assim ou não, eu queria ouvir de você o seguinte, quando você foi, pelo que eu entendi aqui, você foi para o YouTube, junto com o seu site, ali, 2007, mais ou menos? Não, você foi mais tarde? Não, no YouTube, eu fui só em 2014, 2015. Ah, 2014, 2015, mesmo assim, nós estamos falando de 5, 6 anos atrás. Ele já tinha uma pegada, já, eu entrei no YouTube, na verdade, assim, a minha conta, quem for ver a conta, é de 2013, o primeiro vídeo foi em 2014, e em 2015, foi quando eu comecei a fazer mais vídeos, só que aí, veio aquele período ali, que eu entro em depressão, não quero saber nada, e larguei tudo de mão. Eu não sumi, em definitivo, entre 2016, 2017, 2018 e 2019, eu não desapareci. De vez em quando, eu postava alguma coisa, mas não com a mesma frequência de antes. Então, lá no começo, lá em 2007, 2008, quando eu comecei o site, tudo era, SEO, tudo era céu. Tudo é assim. Tanto é que o meu site, hoje, se você pesquisar alguma coisa na internet, em termos de gramática, de vocabulário, de expressões, se estiver no inglês, na pão da língua, ele aparece. É o primeiro. Primeiro, é o segundo, está na primeira página. E o curioso que eu falo para todo mundo, por mais que a gente, tem gente que fala assim, as técnicas de SEO, hoje em dia morreram. Cara, não morreram, elas continuam para site, elas valem a pena. Vale tão a pena, que assim, hoje, se você tiver um site, escrever uma dica nele sobre determinado assunto, escrever hoje essa dica, e estou dando um exemplo aqui, assim, vamos supor que você escreveu essa dica há três anos atrás, então, por tempo, a tua dica está ali, tu aparece em primeiro, segundo e tal. Se eu escrever a dica hoje, inédita, no inglês, a pão da língua, nunca escrevi sobre aquilo, em 24 a 48 horas, ela já rouba o teu lugar dentro do Google. Por quê? Porque o site, ele tem o que a gente chama de juice, ele tem mais suco para o robozinho do Google, ele tem mais credibilidade pelo tempo de existência, 2007, até hoje, então é muito tempo. Tem histórico, né? É muito acessado, é muito recomendado por outros sites, então o Google entende, o áudio do Google entende que é um site confiável e que ele vai indicar sempre mesmo. É o famoso, quem chega primeiro, bebe água limpa, né? Exatamente. Se posicionou para tirar ali, vai ser difícil. Mas deixa eu voltar um pouquinho mais aqui. Vamos lá. Você tem o inglês na ponta da língua que desde 2007, desde 2005 antes, 2007 como site, livro, e etc. E eu estava lendo a sua história que está no site e eu vi que a sua paixão pelo inglês ela veio lá de criança. Então foi uma coisa que você lutou para aprender inglês. Hoje eu me considero isso quase um estudante vagal que tem tudo acessível hoje, cursos super acessíveis, cursos gratuitos, e eu tenho dificuldade em introduzir na minha rotina o inglês. e você foi lutando contra todos, contra a formiga, contra a enchente, contra um monte de coisa imprevista aí. Tu realmente leu a história, hein? Eu li a história, pô. Eu li a história. Eu li a história. Eu queria que você fizesse uma linha do tempo lá de quando foi aquele negócio... Cara, eu quero aprender inglês. Você foi vendo um vídeo, você foi vendo uma série, se foi, cara, um sonho que você teve. Quando que você entendeu que isso estava dentro de você mais forte do que você pudesse controlar? Eu juro, eu não consigo lembrar exatamente quando foi, mas eu lembro assim, que eu estava assistindo televisão, e para mim isso é o ano de 87, 86, 87, 88, é essa época aí. Eu diria que seja mais assim, 86 a minha irmã nasceu, então eu estava aí com 10 anos. Então 87, 11, 88, 12, eu acho que foi por aí, com 12 anos, 11, 12 anos de idade, eu estava vendo o desenho na sala de casa, e os caras... Teve uma falha no áudio, e eu acho que escapou o áudio em inglês, eles não fizeram a dublagem daquele áudio, eu ouvi aquele negócio, não entendi nada, e perguntei para quem estava na sala, comigo, na hora, falando, isso é outra língua, deve ser em inglês. Na hora me veio, eu quero aprender esse negócio aí, eu quero aprender inglês. E aí, assim, a gente morava na área, na zona rural, a gente não morava na cidade, a gente morava numa vila de madeireiros, que era o que tinha bastante aqui na época, o pessoal plantava, colhia, enfim. E estava eu lá, nessa vila, e falei, cheguei para o meu pai, falei, pai, quero aprender inglês. Meu pai riu, foi aí que eu descobri que a gente era pobre, que não tinha dinheiro para essas coisas. Ele te drolou, né, cara? Como falam hoje os jovens, ele deu um outro lado, né? Ele riu. Ele riu. Ele riu. Ele está invertido. Foi ele que falou que era invertido. Não, aí eu fui falar com o meu tio, que era muito, né, assim, chegado e tal. Eu perguntei para o meu tio, tio, inglês e tal. E meu tio falou assim, olha, inglês é muito fácil, é português de trás para frente. Sensacional. Imagina, cabeça de moleque, né? Português de trás para frente. É, português de trás para frente. Você vai pegar português de trás para frente. Então, estou com o meu livro aqui, né? Então, ao invés de eu ler método inovador, eu lia Odotem Rodavone. Para mim, isso era inglês, cara. Meu tio me falou. Eu perguntei nesse negócio. E aí, eu lembro que um dia eu vi alguma coisa escrita em inglês na televisão e frisou lá, ficou parado. E eu fui ler o diacho do inglês de trás para frente. E eu não entendi nada. E eu olhei para o meu tio. Pô, aí, aí meu tio começou a dar risada, né? E aí, eu descobri que eu estava aprendendo português de trás para frente, não inglês. Sensacional. Essa foi a trollagem do meu tio, cara. E aí, enfim, perdi um ano da minha vida estudando português de trás para frente, achando que era inglês. Outro... Cara, você pode fazer um curso disso, né? Tá. E depois eu descobri, depois, né? Eu adolescente, vou lendo mais coisas e tal, eu descobri que Shakespeare, escrevia em inglês e saia para frente, eram as mensagens de Shakespeare, de Shakespeare não, Leonardo da Vinci. Ele escrevia e saia para frente. Eu falei, pô, então era o Leonardo ali, né? Leonardo da Vinci. Não tinha função, não tem função nenhuma. E detalhe, eu falava, cara, eu brincava com a galera, eu falava, eu conseguia falar de trás para frente, a pessoa ia ler e, pô, o cara sabe mesmo. E eu achava que era inglês. Enfim. É muito bom isso. E aí, só em 89 que eu fui ver que eu comecei realmente a estudar inglês. 89 é que a gente muda, né? Foi um baque, assim, ver que o inglês não era o português. Ah, deu raiva, cara. Eu fiquei, tipo, pô, meu tio era grandão, né? Forte, assim. Meu tio, ele tinha mania de chegar em casa quando ele me via dormindo muito tarde, né? Criança dormindo 9 horas da manhã, 10 horas da manhã. Meu tio chegava e me pegava pelo tornozelo e ficava sacudindo. Acorda, moleque. Acorda, moleque. Não tinha como bater num cara daquele tamanho. Não tinha, não tinha. Não tinha. O cara valeu a experiência, né? Exerci o cérebro. Não tinha alguma coisa, né? E aí, em 89, é que realmente eu começo a estudar inglês, digamos assim. Tá, 89. E aí, você começou, você começou, eu vi lá que você teve a questão também de oportunidades na igreja, né? Sim, aí, vamos lá. Em 89, a gente chega na cidade grande, né? Sai da área rural e tal. E aí, eu vou estudar numa escola grande, né? Uma escola regular, tá, pessoal? Não é escola de idiomas, não. Fui estudar numa escola grande assim. Comparado com o que eu estudava antes, né? Eu fui estudar na escola. Que tinha inglês ali uma vez por semana. Exatamente, né? Só que a minha série ainda não tinha inglês, porque naquela época, acho que era só do ensino, sei lá, acho que era da sétima série pra cima, da oitava, do primeiro ano pra cima, não lembro. E eu sei que na minha série não tinha inglês ainda, mas, enfim. Como eu era aluno novo na escola, juntaram, naquela época, o pessoal juntava todos os alunos novatos que entraram na escola pra dar um tour pela escola pra saber onde que era banheiro, onde que era biblioteca, eu nem sabia que era biblioteca, onde que era não sei o quê. Quando chegou na biblioteca, ali é a biblioteca. Aí alguém pergunta, né, o que é uma biblioteca? Biblioteca é uma sala com vários livros de todas as disciplinas pra vocês pesquisarem, estudarem, não sei o quê. Minha cabeça na hora, né, tu fez assim, peraí, ali dentro tem livro de inglês, então é ali que eu vou. Então, o que que eu fazia? Não podia pegar os livros e levar pra casa, né, porque era da escola. Perfeito. Aí o que eu fazia? A aula começava, minha aula começava 15 pras duas da tarde, 1h45. Eu chegava na escola 1h15, eu chegava mais cedo, que era o portão abria a uma hora, então eu chegava entre uma hora, 1h15, mais ou menos, e esse período que eu tinha até o começo da aula, eu ficava copiando textos em inglês num caderno, que eu levava pra casa pra estudar inglês em casa depois. Então, era aí que eu comecei a ter meu material de inglês. Com o tempo, todo adolescente, ousado, eu comecei a levar livros escondidos pra casa. Só que eu fazia, era final de semana, então eu não pegava durante a semana, porque eu sabia que se eu pegasse durante a semana, o pessoal do período noturno ou da manhã poderia precisar do livro e não estava lá e eu seria o culpado pelo sumiço do livro. Pegava. Então, eu chegava na sexta-feira, eu dava um jeitinho de pegar o livro, colocar de tocaia na mochila, levar pra casa pra estudar fim de semana, fazia um monte de cópia, na segunda-feira eu chegava e devolvia o livro. Até o dia que a tiazinha da biblioteca brigou comigo. Aí ela falou, ah, você está levando os livros pra casa. Eu falei, então não, tia, se ela está doida, está me acusando, como assim? Peraí, não sou eu não. Aí ela falou, Nilson, você é a única pessoa, é a pessoa que mais entra nessa biblioteca pra ver livro de inglês. E tu quer me dizer que não é você que está levando o livro fim de semana pra estudar em casa? Aí eu, é, verdade, né? Já que eu sou o cara que mais pede livros de inglês, então o culpado sou eu. Aí ela perguntou assim, não leve mais. Na verdade, vamos combinar um negócio aqui? Eu, sim, senhora. Eu sei que você leva e traz de volta. E isso é muito legal. Só que, às vezes, a cada 20 dias, a gente faz contagem dos livros. E no sábado, porque não tem aluno, e no sábado, os livros de inglês não estão aqui. Então, eu sei que eles estão com você. Então, o dia que você quiser levar no fim de semana, como você está fazendo, me peça que eu vou saber que o livro está contigo. Aí eu, tá bom. Ok. E aí foi nosso acordo. Eu comecei a ter, então, material de inglês. E depois veio a igreja, o pessoal da igreja sabia que eu queria estudar inglês. Aí o pastor trazia um livrinho com fita cassete. Não tinha onde ouvir fita cassete na época. Eu não tive essa... A gente não tinha... Alckman. Um Alckman, esses negócios. Mas eu ia estudando inglês. Eu lia, eu copiava, pegava o dicionariozinho. Eu tenho o meu material aqui. Mas, Deleuze, por que você queria, assim, o despertar, você não lembra muito bem. Você teve essa passagem aí da TV e etc. Mas o que te dava, assim? Qual era o seu motivador para, cara, não ser tão aficionado assim por aprender inglês? Você já teve episódios de ter tanta disciplina para aprender algo como você teve no inglês? Foi isolado? Ou você é assim quando você quer aprender alguma coisa? Não, quando eu quero aprender alguma coisa, eu me dedico e fico naquela coisa. Eu aprendo muito, assim, por esponja. Se eu escutar uma história, alguma coisa, eu aprendo. Então, é que eu falo de vários assuntos. Se eu estiver com alguém, eu falo de inúmeros assuntos. Tem um amigo meu uma vez, todo mundo achava ele nerd demais e não gostava de chamar ele muito para as conversas, porque ele tinha uns assuntos que ninguém acompanhava. E eu conheci esse cara, a gente foi lá bater papo e tal, no final das contas, a gente estava falando sobre a história de Tesla. E ele olhou para ele e falou assim, Denilson, é a primeira vez que eu saio com um grupo de amigos e estou o primeiro cara que eu consigo ter uma conversa, um papo legal. E Tesla não é do Elon Musk, não. É o Nikola Tesla, né? É o Nikola Tesla. É o cara que, o doido lá que brigava com o Edson, né? Isso. E eu contava as histórias e tal. Esse cara ficou olhando. Tu tem assunto pra caramba. Pois é. Então, eu sempre gostei muito de ler. Voltando no lance do inglês, eu falo para todo mundo assim, que eu não sei para que eu queria aprender inglês. Juro para vocês, assim. Eu não tenho a menor... Você só botou na cabeça e falou, eu vou aprender e ponto. Curiosidade de moleque. Era coisa de moleque. Eu acho que tem uma frase que meu pai falava, que ele dizia assim, filho de pobre não tem que aprender inglês. Filho de pobre tem que aprender a carpir o quintal do filho do rico que viaja para a Disney todo ano. Eu acho que também teve aí alguma coisa. Eu queria meio que mostrar para o meu pai que eu era capaz. Eu só fui ter um objetivo no inglês na minha vida quando eu terminei, quando eu comecei a decidir que eu queria fazer teologia e queria ser missionário. Então, eu queria ser missionário. E aí eu pensei, é, missionário, vou para um país aí que precise falar inglês. Eu vou trocar ideia com os americanos que fazem missões, com os ingleses, com não sei quem. Inglês é uma língua que todo mundo fala. E aí, sim, eu tinha um motivo para aprender inglês. Foi a primeira vez que eu tive um motivo para aprender inglês. Mas antes disso, cara, eu não tinha motivo nenhum. Nenhum. E você não chegou a ser missionário? Não, não. Não porque, assim, aquela história, né? Em casa, éramos apenas quatro. Eu, filho, homem. O único filho, assim. Tem a minha irmã. E casa de gente pobre, né, Neto? Espera-se que o filho, o homem, trabalhe para ajudar a pagar as contas em casa. E ser missionário era um negócio que ia me afastar da minha família, eu não ia poder ajudar a minha mãe, ia ajudar meu pai, ia poder estar em casa colaborando. e seria algo muito difícil, tanto para a família quanto para a minha. E aí eu decidi que eu não seria missionário, né? Aí eu fui pensar em fazer, terminar a faculdade de teologia, eu queria fazer administração ou contabilidade, enfim, alguma outra faculdade, mas aí já é o ano de 97, quando eu me descubro, então, que eu já dava aula de inglês, né? Dá aula de inglês. Mas aí, 97, que eu descobri que eu queria ser profissional de ensino de inglês, com especialização, eu queria entender do mercado de abordagens e metodologias, fui estudar abordagem e metodologia, fui estudar linguística, e aí sim, comecei a minha carreira como profissional. Eu começo da aula em 93. 93, de modo voluntário na igreja que eu frequentava, então a igreja tinha um projeto, era a igreja e a faculdade, a igreja metodícia e a faculdade metodícia. Tinha um projeto de dar aula de reforço para a gurizada da região da igreja. Perfeito. Tinha aula de português, de geografia, de ciências físicas e biológicas, essas coisas todas, e precisava de alguém que desse aula de inglês, porque tinha essa necessidade. E aí o pastor falou assim, Denil, você não quer dar aula de inglês? 93 isso, eu estou estudando inglês desde 89. E eu falei, pastor, eu não falo inglês, eu não entendo nada, eu não sei nem para aquilo, assim, eu sei para mim, não sei para os outros. E aí, a melhor maneira de você aprender alguma coisa na vida é ensinando para os outros, foi a primeira vez que eu ouvi essa frase. Que legal. E é coisa simples, Denil, isso é coisa da escola, é verbo to be, this, that, colocar pronome, são os pronomes interrogativos, eu falei, não, isso aí eu sei, porque eu estou lendo lá, eu nem conheço. Então, a gente tem uma salinha, você vai dar aula para a gurizada ali, beleza. E aí, eu comecei a dar aula de modo voluntário. 95, eu fui contratado para uma escola de idiomas chamada Follow Me, Escolas Follow Me, foi a primeira escola de idiomas que eu trabalhei, carteira assinada, salário. 95 é isso? Não sei por que me contrataram, cara, porque meu inglês era horroroso, eu não me contrataria, se eu voltasse. Mas me contrataram, e aí, assim, eles queriam um professor e eu queria um salário, então, acho que deu match, foi perfeito. E aí, eu estou dando aula e fui indo de uma escola para outra, fui aprendendo mais aí também, porque para dar aula eu me preparava, né? eu chegava para casa, estudava, enfim, aí dava a minha aula, todo mundo começava a elogiar as minhas aulas, 97, eu já estava, tinha terminado a faculdade de teologia, já tinha dado aquela ignada na vida de não ser mais missionário, aí eu pensei em, foi quando eu pensei em não ser mais, deixa eu ver um negócio, foi quando eu pensei em não ser mais missionário e vim ali, não, vou fazer uma outra faculdade, vou fazer outro negócio, né? E já vinha questionando algumas coisas, pô, esse negócio de ensinar inglês é muito chato, cara, é só gramática, verbo to be, vocabulário, palavrinha solta, phrasal verbs, nossa, é só isso, que saco, e aí eu vi uma revista, né? Na escola, numa das escolas que eu trabalhava, Instituto Britânico na época, aí eu vi essa revistinha aqui, com essa chamada, Michael Lewis, né? Ele dizia assim, The Leading Revolutionary Against Standard English Teaching, eu falei, opa, tem um cara aí que é uma liderança revolucionária contra o ensino padrão do inglês, eu falei, pô, eu tô questionando um monte de coisa aqui, esse cara também tá questionando, levei a revistinha pra casa, li, e foi aí que eu descobri a abordagem lexical do Michael Lewis, e aí veio a paixão pra ser profissional de ensino de língua inglesa, especialista em metodologias e abordagem de ensino de inglês, autor de livros, treinador de professores, especialista em abordagem lexical, em chunks of language, linguística de corpas, e o que veio depois. Então você dá aula há 28 anos, Exatamente. 28 anos, né? É muita coisa. É muita coisa, muita coisa. Nesse período, Daniel, só entre a gente, que a gente tá no bar aqui, trocando uma ideia, você tem alguns causos assim, cara, na sala de aula, que pra você te marcar, assim, seja por engraçado, seja porque foi emocionante, seja porque foi triste, você tem causos assim que você lembra de... Eu já briguei com aluno em sala de aula, já briguei com aluno. Mas brigar de porrada? Sim, ele quase acertar, e deu uma confusão, ele foi me dar um soco, eu desviei, mão dele bateu na parede, quebrou o braço lá, sei lá o quê, machucou, e aí eu falei, vou ser demitido, tô lascado, o pai do moleque era policial, falei, agora eu vou preso também, agora o bicho pegou, e tal, e aí tô eu lá dando aula, né, passou um tempinho assim, uma semana, duas, eu falei, caraca, eu saía da escola morrendo de medo, aí um dia a diretora bateu lá na porta, e tal, Denilson, deixa seus alunos aí fazendo a tarefa, vamos ali na sala bater um papo, aí eu falei, ih, é agora, quando eu entrei, dou de cara com o pai do moleque, o moleque no canto, com a faixinha aqui, pra cima amarrado, o pai dele pegou e falou assim, eu só quero saber a sua versão, eu falei, assim, assim, desse jeito, deixa ele quebrar o outro braço na próxima vez, pode quebrar os dois, deixa quebrar os dois, porque se tu não quebrar, quem vai quebrar sou eu, quando ele chegar em casa, aí eu, não precisa pra tanto, esse moleque é meu amigo até hoje, ah, é? O moleque, o aluno, o aluno, o aluno, a gente riu dessa história, cara, eu sou amigo de todos os meus ex-alunos, por incrível que pareça, que massa, assim, todos, inclusive hoje, vários me mandaram, parabéns, né, pelo aniversário, as alunas, tem uma, tem uma aluna minha, que hoje é uma grande amiga minha, que é a Renata, tá vindo aqui pra casa daqui a pouco, porque é a única amiga que vai vir aqui em casa, pra comemorar meu aniversário, porque não tem como falar não pra ela, né, é uma amiga mesmo, dei aula pra Renata em 2000, 2000, 2001, era menininha de 11, 12 anos de idade, hoje, uma mulher formada, super gente fina, mas, assim, todos os meus alunos são meus amigos até hoje, né, e todos, todos lembram, alunos de 96, 95, a galera de 97, é muito legal, muito legal. Eu vou responder aqui o Alexandre, e Alexandre, a gente pode abrir sim, tá, quem tiver pergunta, joga aí no chat, que aí no final, pega as perguntas, eu tô com algumas aqui, as minhas aí, a gente bota, pode colocar as perguntas aí no chat. Vamos lá. E aí, beleza, teve esse caso aí, né, você tem já, depois de 28 anos, Denilson, aquele feeling, que quando você, agora no online é mais difícil, né, mas, quando, eu não sei se você já tem um, se você, já, já tá muito, assim, forte no infoproduto, sem o contato com você, você já tem, essa, você já abriu turma sobre isso, né, então, você já faz esse modelo, né, de infoproduto, que são aulas gravadas, né, mas, quando você, quando você dá aula, tete a tete, quando você dava, você já tinha o feeling, assim, de falar, cara, hum, esse aqui, bicho, não vai, ou esse aqui, eu vou investir, que esse daqui vai, você consegue ter esse feeling rápido, assim, depois de tanto tempo? Sim, pela dedicação do aluno, não pela, pela capacidade linguística em si, porque, hoje, eu sei que todo mundo tem, o cérebro, ele é capaz de aprender a língua, né, mas, eu sei, assim, se a pessoa vai ter dificuldade com pronúncia, de não fazer um TH, e eu não vou cobrar isso de ninguém, mas, assim, eu sei mais, eu sentia mais pela dedicação, pela dedicação do aluno, aquele aluno que, que ele vai além, push the envelope, ele vai além da curva, né, ele, esses são os que mais se destacaram, se tornaram professores, falam inglês hoje muito bem, e, mas por quê? Porque faziam tarefa, era aqueles alunos que participavam bastante, e eu percebia isso em sala de aula, isso aí é tranquilo. É, né, e um cara desse aí, que é um cara que vai além da curva, como você colocou, né, sem, assim, detalhar, mas só para dar uma dimensão aqui, pela sua experiência, em quanto tempo esse cara, não considerado fluente, mas ele é um cara que já se vira, que não passa fome, e eu brinco que meu inglês, eu não passo fome, mas eu também não como o que eu quero, né, aquela comunicação básica, que às vezes você apela para mim, mas você se comunica, né, mas o cara que consegue se virar bem, assim, quanto tempo, mais ou menos, pela sua experiência? Se ele se dizer, olha, eu digo assim, se a pessoa se dedicar, né, com afim e tal, e não ficar só naquela de estudar livrinho, fazer tarefinha de gramática, mas ir além, e o além, aí eu posso contar das minhas histórias, porque eu ir além, e o além não é um negócio extraordinário, é uma questão de dedicação, eu diria que um ano e meio, eu acho que o cara, ele consegue se virar bem, ele não vai discutir física quântica, ele não vai falar sobre tecnologia, e quem faz isso também. Exatamente, né, mas assim, essa coisa do dia a dia, eu acho que a pessoa consegue tirar bem, pode não, assim, aí eu digo, não é falar como um nativo, tá, galera, porque isso é impossível, você falar como um nativo, você pode ter dificuldades na pronúncia, mas você é capaz de chegar no local, e pedir o que você quer comer, quer fazer, enfim, dizer o que você está passando, talvez uma situação mais complexa, pode não funcionar, né, ele pode não ser funcional, mas ele consegue se virar, eu diria que mais ou menos nesse período aí, mas se o cara se dedicar muito, ele pode até reduzir isso, na minha opinião, e levando em conta a ideia da abordagem lexical, que eu gosto bastante. Que são os chunks lá, né, que falam, né, que você tem assim, e tal. E aí, o que mudou muito o meu inglês, né, até o que me deu mais confiança na vida, porque eu estudei inglês, sempre no modo muito tradicional. Quando eu descubro a abordagem lexical, que eu leio essa revista aqui, e vou atrás de saber mais, meu inglês lanchou, cara. É, o lexical, a rede que eu trabalhava, era lexical, a abordagem, e é outra coisa, é outra coisa, assim, eu também gosto muito desse approach aí. Mas deixa eu ver, porque já já vai vir pergunta aqui, pelo que eu vi, já vai ir para essa parte de metodologia, eu quero voltar um pouquinho antes, assim, o que o Denilson faz, que só você, cara, você é o melhor cara para fazer, Denilson? Se a pessoa fosse falar assim, ó, cara, isso aqui só eu faço. Dentro da área do inglês? Qualquer coisa da sua vida, pessoal, profissional, cara, isso aqui só eu faço. Eu vou te dar exemplo, tá? O meu macarrão com manteiga, só eu faço, velho. Ninguém consegue acertar o ponto, minha esposa fala, cara, que macarrão gostoso, ninguém consegue fazer essa parada, porque eu não sei, mas eu acerto o ponto assim, e eu não sei fazer molho, então bota a manteiga, mas, cara, fica um negócio que só eu faço esse macarrão, entendeu? Eu estou te dando um exemplo, o que você acha que só você, só o Denilson, meio a sete bilhões de pessoas, só você faz? Puts, sei lá, agora você me deixou numa... Peguei? Eu posso pensar pelo lado profissional, porque tem uma coisa... Falar, fala, tirando também, Denilson, tirando falar português ao contrário, que eu vi que você é quase... Tirando isso aí, porque seu tio deve ser concorrente com você nisso, não é? Com certeza. Não é só você. Tirando isso, o que mais? Não sei, eu posso pensar... Pode ser bem, pode ser na sua profissão. Eu, pimentão recheado, ninguém faz igual, ou ninguém... Acho que o sonho dos meus amigos é me ver bêbado e não consegue, por mais que eu beba bastante. Ah, você não fica bêbado? Não, é muito raro, cara. Para eu ficar bêbado, eu tenho que me entregar mesmo, mas assim, o sonho dos meus amigos é a gente estar junto e eu passar da conta e ficar doidão mesmo, mas eles não conseguem. Não conseguem. Quem nunca conseguiu, assim, de tipo... Não, 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 não. Então, eu teria que ninguém consegue na fase da terra deixar dele subir. Eu misturo as coisas, tá, cara? Eu consigo misturar. Caraca, bicho, você sabe que eu fico bêbado com duas cervejas? E duas para mim é café da manhã, eu vou embora. Então, eu na segunda eu já estou com os olhos assim, baixados, assim, falando mole, porque não sei se eu fico bem. Eu vou longe. Eu fico bem com duas caipirinhas, eu fico bem, mas com duas cervejas eu fico baqueado, cara, já fico meio bêbado. Eu vou longe, eu vou bem longe. Eu sei onde ir de copo aí? Pode ir. Não é uma vantagem para ser contado. Eu diria assim, tem uma... Eu vou no lado... Pimentão recheado é uma coisa que eu gosto de fazer bastante, todo mundo fala, como é que seja um prato, simples, eu consigo fazer de uma maneira que os outros não conseguem, porque o pimentão também fica no ponto e tal. Eu gosto de cozinhar, isso é uma coisa que poucas pessoas sabem, eu gosto de cozinhar, eu acho legal. Você gosta de cozinhar? Eu gosto de cozinhar, pimenta no meio ainda, tá aí outra habilidade minha que é comer pimenta. Eu falo sobre pimentas, se você quiser saber de pimentas mais ardidas e tudo mais, e comer pimenta, não é comer pimenta. Inclusive, se você um dia comer muita pimenta e passar mal, e ficar ardendo demais, você tem duas opções. Tá, vamos lá. Ou você toma cachaça para poder limpar e tudo, porque tem umas propriedades na cachaça que limpam, né, as propriedades da pimenta, ou você toma leite. Leite, né? Também, aham. É claro que eu vou tomar cachaça, eu não tomo leite, eu vou tomar leite. Até porque para você tanto faz leite, cachaça, não tem nada, né? Mas foi isso mesmo, uma vez eu fui no restaurante mexicano com a minha irmã, a minha irmã mora fora, né, minha irmã mora em New Jersey, e a gente estava com um casal de amiga, ela levou a gente lá num restaurante mexicano e veio aquela pimentona vermelhona no prato, né? E meu amigo, cara, a gente lá, meio que vai, vai, morde aí, porque eu não compro pimenta, né? E ele, não, não, esse aqui é fraquinho para mim, que não sei o que lá, e ele mordeu. E começou a ficar vermelho, o bicho chorar, e os caras trouxeram leite, trouxeram leite para ele. Trouxeram leite. É porque assim, a pimenta, ela tem capsicaína, que é o que faz a pimenta arder, é a tal da capsicaína. Quando você come, a capsicaína, ela é gordurosa, ela tem, ela é gordura, né? Ela é oleosa, ela tem óleo. Então, ela cai, ela entra nas papilas ali, degustativas na língua, então ela vai lá no fundo. Ok. O que muita gente faz? Toma água. Só que água e óleo, você sabe o que acontece, né? A água sai e o óleo fica. O óleo desce, a água sobe. Por isso que dá aquela sensação de alívio imediato, mas depois volta a arder. No caso do leite, o leite, ele tem que ser o leite integral. Integral. Ele tem que ter gordura dele natural. Porque como ele tem gordura também, ele tem óleo, o óleo do leite vai entrar, vai infiltrar, vai juntar com o óleo da pimenta e vai limpar a língua, vai fazer essa limpeza. Entendi. No caso da cachaça, o álcool tem propriedades que quebram, né, as propriedades da gordura e limpam também. Tá. Pão também adianta? Morder o pão? Nunca tentei, eu acho que não. Na minha opinião, não resolve muito, não. E eu faço parte do grupo de pimenteiros do estado de Rondônia. Ah, é? Que massa, velho. Deixa eu pegar a pergunta. Eu faço parte do grupo de pimenteiros e do grupo de fotógrafos. Olha só. E dos professores? Dos professores. Então, eu tô nesse... Essas três tribos aí, né? Eu vou lá. Se tiver campeonato de pimente, tô eu lá no meio. E eu introduzo meus amigos no mundo das pimentas. Eu compro as pimentas e levo pro churrasco que meus amigos ensinam e eles a comerem pimenta. Caramba! Você come a mais ardida de todas, assim? Sim, sim. Qual que é a mais ardida de todas? Tem uma briga hoje em dia, né? Da mais ardida, que é o mesmo cara que desenvolveu a mais ardida anterior. Tá. Oficialmente falando lá no livro dos recordes, se não mudou, eu posso estar desatualizado, mas é a Carolina Reaper, que ela tem alto grau de capsicaína, ela é extremamente ardida. Eu não acho tão assim. Tem a Butty Jolow, que é que fica em sexto lugar, que eu acho que ela arde bastante, né? Então, assim... Tem um ranking, tem um ranking de pimentas ardidas, é isso? Tem um ranking mundial. Tem, tem uma escala, eu esqueci o nome da escala agora, mas tem uma escala que mede Schofield, escala Schofield, ela mede a ardência das pimentas. Então, você vai ver assim... Você come a número um, você come a número um desse ranking, de boa. De boa, tranquilo. Sem chorar. Sem, cara, pimenta malagueta, pra mim, é refrigerante. Eu como pimenta malagueta crua. Eu pego ela aqui agora, tô tomando uma cervejinha, pego a pimenta e fico mastigando. Mas você já acostumou a isso? Ou as papilas já acostumou, você não sente mais? É isso? Sente mais, Tem uma coisa, se eu deixar pegar no lábio, eu sinto mais. Eu não deixo pegar no lábio. Então, é só... Você já fez competição assim com os amigos de quem aguenta mais a pimenta, essas paradas? Não, né? Não, porque tem uns caras meio doidos, mas tem uns caras mais doidos que eu. Eu acho legal ver vídeo dos caras que se dizem pimenteiro. Não, porque pimenta, não sei o que, baixa no peito pra comer pimenta e depois sofre. Eu falo, pois é, eu achei que você comia, né? Mas tudo bem, toma leite aí um pouquinho. Dá leite. Pra quem não aguenta, dá leite, é isso? É, exatamente. A gente estava na casa de uns amigos ano passado, né? A pandemia, a pandemia, deram uma quebradinha e tem um grupo de amigos nosso que a gente é muito unido que a gente foi, se reuniu, né? E vamos lá. E eu levei pimenta, pedindo, Daniel, traz as pimentas e tal, levei pimenta. E o combinado, então, um amigo falou assim, Daniel, se tu comer uma pimenta dessas daí, que era a tal da Carolina, ele falou, se tu comer um pedaço dessa pimenta, eu também como. Aí eu olhei pro cara dele e risado, cara, não fala isso. Ele, não, é sério, não sei o que, tu bebeu? Ele, não. E aí, no final das contas, todo mundo, inclusive as mulheres, tinham que comer também. Então, pronto. Aí teve, todo mundo pegava um pedacinho, não um pedaço que eu peguei. Qual era a pimenta? Qual era a pimenta dessa? A Carolina Reaper. que é o número um no ranking. E aí, a galera comendo e tal, e tomando cerveja. E assim, todos saíam cuspindo fogo. Aí teve uma amiga que chegou por último e falou assim, não, eu como. E foi lá, pegou e colocou na boca. E ela colocou e todo mundo se assustou, cara. Até eu falei assim, caraca. Porque ela falou, ué, cadê? Não tá ardendo. Cadê? Ó, ó, aqui ó, é nóis, não sei o que. E eu fiquei olhando, caraca, a mulher comeu mesmo. Até eu falei, achei uma parceira aqui. Cara, não deu assim, um pouquinho, um dos amigos, né, o Júlio, ele foi pra cozinha pra pegar alguma coisa lá pra gente comer, que tava ficando pronto. E ela foi atrás. E ele falou, galera, a Natália tá sofrendo aqui na cozinha. A gente foi na cozinha. Eu quero alguma coisa pra tomar. Aí eu falei, dá leite pra ela, leite, 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 dá leite pra ela. Deram leite, ela sentou no chão, aí suava, aí lacrimejava. Tem um delayzinho? Tem um delay em algumas pessoas? Tem, né? Ela tava no delay, né? Tem umas pimentas indianas que tu começa aqui agora e o cara fala, ó, ela é a mais ardida. Você vai em restaurante indiano, o cara fala assim, não, a gente vai até o nível, nível 6. E aí tem a moda do chefe. O indiano falou a moda do chefe e ele tasca a pimenta. E, às vezes, as pessoas pedem o nível 4 e não sentem nada. Mas quando termina de comer o prato, começa a arder. Porque tem umas pimentas indianas que fazem isso. Elas têm um delay e, assim, até maior do que as outras. E quando começa a arder, minha amiga, é um desespero que a pessoa, se ela não estiver preparada, o baque é forte. O bicho pega, né? O bicho pega. Boa. Vamos responder as perguntas do chat aqui, ó. Francisco Nunes, Fernandes Neto. Falou o seguinte, ó. Gabriel, gostaria de saber se no seu posicionamento basta o input para chegar nos graus mais altos da língua estrangeira. Ok. Input, vamos lá, pessoal. Tem uma teoria linguística, né, levantada por um cara chamado Stephen Creshing, na década de 80, que ele fala sobre a importância do input e do output. Mais a importância do input para o desenvolvimento da língua. O que é o input? In vem de entrar dentro, né? Input é tudo aquilo que você consome, entra. Então, em termos de aprendizado de inglês, é você ouvir bastante inglês, é você ler bastante inglês, é você se envolver com a língua, você está tendo input. E nessa teoria, ele diz que quanto mais input você recebe, mais o seu output começa a ficar natural, você vai começar a falar. É aquela história, quanto mais você ouve, mais você começa a falar. Ok? Tem uma base, né? É, tem uma base. Eu estou simplificando para todo mundo entender a diferença entre input e output. Só que hoje a gente sabe que no meio do caminho tem um negócio muito mais importante chamado intake. Que é assim, é você processar essa informação que você está recebendo. Porque do jeito que a teoria do crashing veio, parecia assim, que bastava você se absorver de inglês o tempo todo, de qualquer língua, que uma hora sai. Uma hora... Tem um filme chamado Três Guerreiros. Acho que é Três Guerreiros, nem lembro. em que o décimo terceiro, que é o... Ah, esqueci o nome do cara, do ator lá. Mas, enfim. De tanto ele ouvir os caras falando a língua estrangeira ali onde ele está, ele começa a falar também. Mas, assim, não tem um momento de processamento. Ele não fez nada para praticar, ele só ouvia e falava. Esse trecho do filme é nessa teoria do crashing de uma forma muito mais avançada, porque ele só ouve e fala. Mas hoje, na área de ensino, a gente sabe que tem uma coisinha chamada intake. E o intake é o processamento dessa informação. Não é a quantidade de input que você recebe, mas é a qualidade que você dá no intake, ou seja, no processamento dessa informação, no uso dela. Então, quando você escuta uma, duas, três, quatro, cinco expressões, é processar isso dentro da sua cabeça, praticar, usar de alguma forma, para que comece a virar um output meio que mais natural. Então, não é só você ouvir, mas é você praticar, nem que seja mentalmente, escrevendo num papel, alguma coisa, para tornar. Porque do jeito que a teoria do crashing fala, parece que quanto mais conteúdo, melhor. Aí você se enche de conteúdo e não fala inglês. É porque tem um intake no meio. Um paralelo bem legal aqui. É como se você começasse a fazer download de tudo quanto é livro de inglês na internet, assistir tudo quanto é vídeo que tem, achando que uma hora ou outra você vai falar. Não, você tem que ter o processo de intake. Aí no meio, que é uma coisa que eu falo bastante, o pessoal esquece muito. Todo mundo fala de input e output. Então, a resposta ao Francisco é assim. Não basta só input para você atingir os mais altos níveis da língua inglesa ou estrangeira, qual seja. Você precisa de input, de intake, muito intake para chegar no output. E o senhor não ficou claro para mim, Denilson, qual que é a diferença que nem o intake pelo que eu entendi é de alguma forma você tentar processar aquela informação nova que você recebeu. Exato. Isso, se eu faço isso internamente, ou seja, tentando formular a frase da minha cabeça com isso daí, é um intake. Só que se eu escrever aí é um output. É, ele vira meio que um output, mas como você está praticando, é uma coisa sua ali interna naquele momento, a gente ainda conta meio que como um intake também. O output é quando eu pratico com outra pessoa, é isso? O output é quando você consegue colocar para fora de forma automatizada, sem ficar pensando na regrinha, na informação e tudo mais. A técnica do shadowing, shadowing, fala? É isso? Ela é um exercício de output, é isso? Ela é. para você chegar naquele nível do shadowing e fazer ele bem feitinho, que é repetir ao mesmo tempo sem a necessidade de ficar lendo, você já processou essa informação na cabeça, você já praticou aquilo, você já leu o texto várias vezes, você já praticou a pronúncia várias vezes para poder fazer naquele mesmo ritmo. Sim. Tá. Show. Deixa eu pegar a pergunta aqui do Alexandre, qual que é a sua opinião, vamos lá, gostaria apenas que na opinião dele, o Denilson, dissesse o que acha do conceito fluência e em quanto tempo alcançá-la. O que para você é fluência, Denilson? Duas perguntas, ninguém sabe, duas perguntas, a primeira delas é sobre fluência, o que é fluência. Ninguém sabe o que é fluência hoje em dia, tá? Então, assim, ninguém nunca soube o que é fluência. Então, a gente tem alguns conceitos de fluência, porque aí tem aquela galera que fala, ah, você tem que lembrar do rio, o rio flui. Então, fluência seria você ser capaz de falar a língua de modo natural, pausando corretamente, você falar sem ficar procurando demais pelas palavras. Mas ainda assim, mesmo um nativo pode fazer isso, ele pode determinado, ah, esqueci a palavra para isso. Então, quer dizer, matou a fluência? Não, porque ele vai achar outros recursos para continuar se comunicando. Perfeito. Para alguns, fluência é falar 100% correto, isso está errado, porque aí a gente tem um negócio chamado accuracy, que não tem nada a ver com fluência, eu posso ser fluente e falar tudo errado. Então, a fluência seria a capacidade que eu teria de me comunicar naturalmente com as pessoas e dizer aquilo que eu quero. Se o receptor entende, se o receptor entende o meio que você usou, ele foi assertivo. Eu posso chegar aqui e falar assim, inglês, português, eu não falar, falar bem. Virar tipo ioda, mas ele se comunica, ele está se comunicando, então ele é fluente. Então, hoje tem autores que dizem que a gente tem fluência básica, intermediária e avançada, e tem a proficiência. O proficiente é aquele cara que fala de todos os assuntos ou se sai bem falando sobre os mais variados assuntos na língua. Ele é fluente, mas ele tem muito conhecimento e consegue, então, se desenrolar bastante. Então, fluência é um negócio, assim, dentro da área de linguística, para nós é uma sombra, pode ter inúmeras definições, cada autor vai trazer uma definição aí. Para mim, a fluência é a capacidade que você tem de se comunicar com as pessoas. Mesmo que você fale errado, a pronúncia não bateu certo, mas você se comunicou, você conseguiu atingir o objetivo que você queria, você tem um certo nível de fluência aí. Isso pode parecer meio confuso para muita gente, mas é uma tese que muita gente, muitos linguistas, a galera da área defende. A outra pergunta, quanto tempo para alcançar a fluência? Não sei, tá? E o que eu digo para todo mundo é o seguinte, não se preocupe com quanto tempo para alcançar a fluência, preocupe-se com quanto tempo você se dedica para desenvolver a sua fluência. Por quê? Fluência não é ponto de chegada. Então, não tem assim, daqui cinco anos você vai ser fluente em inglês. Não. Se eu falar que daqui cinco anos você vai ser fluente em inglês, você vai começar a fazer uma contagem de estar para frente. Cinco anos, quatro anos, três anos, dois anos, opa, falta doze meses, onze meses, dez meses, aí vai chegar, é, mas ainda não, acho que não estou onde eu queria. Porque, tipo, não é esse número que faz. O que vai fazer a diferença é o quão disposto você está, o quão determinado você está para estudar todos os dias, para desenvolver a sua fluência periodicamente. ou seja, se você começar a estudar inglês hoje de modo sério, dedicado, organizado, usando material de modo inteligente, fazendo, inserindo isso no seu dia a dia, daqui 30 dias você vai estar muito melhor do que o que você está hoje, daqui 60 dias você vai estar muito melhor do que o que está hoje, daqui um ano você vai estar muito melhor do que o que está hoje. Daqui um ano você vai estar mais fluente em inglês do que o que você está hoje. mas talvez você, talvez não, com certeza você tem que continuar estudando cada vez mais. Eu estudo inglês desde 1989, são 31 anos estudando inglês, 32, né, agora vai fazer estudando inglês. E até hoje eu continuo aprendendo muita coisa nova e eu sei que o dia que eu parar de ouvir, de falar, de fazer o que eu faço, eu vou começar a esquecer algumas coisas. Então, assim, a pergunta não é, em inglês, it's not, how long does it take to be fluent? but it's how far can you go to develop your fluency in the language? Muito boa. E aí, eu queria fazer um, pra gente, encaminhando aqui pra gente finalizar, até pra eu liberar que você deve ter bolo pra cortar aí, dentro dos pessoal pra chegar na sua casa. Pessoal, deixa o like aí se vocês gostaram do formato, essa primeira temporada vai ter oito episódios, se vocês gostarem a gente continua fazendo. E é o seguinte, hoje no mercado, e cara, eu vou falar que toda semana eu analiso de um a dois cursos, né, então eu tô comprando o curso a todo momento, o meu cartão de crédito chora aqui, aí a Hotmart já já vai me expulsar, porque, cara, eu peço o cancelamento de todos eles, falei até, vou deixar aqui ao vivo, falei lá com o pessoal da Hotmart, já tá, por favor, me dá um acesso lá, os features, por favor, pra eu não ser expulso, ia ser, cara, muito feio pra minha reputação, ser expulso da Hotmart, tá tudo na Hotmart, quando eu vou lá, clico no link de novo, Hotmart, mas enfim, e eu vejo, e eu vejo as promessas, né, dos cursos, e etc, já falei em alguns vídeos, eu como estudante, eu como estudante, como uma pessoa que atuou no mercado, diretamente, seguinte, tem a promessa da fluência rápida, e tem que, me parece que é, obrigatório, na sua chamada dos cursos, terem lá fluência em tanto tempo, né, eu entendo, porque, eu tô no mercado digital, eu também sou infoprodutor em outra área, então, eu entendo que você tem aquela máxima do marketing, que é entrega, o que eles, vende o que eles querem, entrega o que eles precisam, então, já teve muitos casos, que tirou a fluência da promessa, e cai a venda da pessoa, cai a venda do curso, e eu não duvido disso, porque as pessoas veem nos comentários dos meus vídeos, e colocam, esse curso entrega fluência, há quanto tempo pra chegar em fluência, há quanto tempo pra ficar fluente nesse curso, cara, o cara não tá nem no básico, ainda ele tá preocupado com a fluência, né, eu falo que é o seguinte, cara, você escolhe, você escolhe autoescola, pelo que ela formou, de pilotos profissionais, você chega na autoescola e fala assim, cara, quantos pilotos profissionais vocês formaram, pra eu tirar minha carteira, e você não faz isso, então, por que que você quer determinar como prerrogativa de escolha de um curso, aquele que entrega a fluência, cara, você não chega na escola de natação e fala, cara, quantos medalhistas olímpicos vocês têm aqui, pro meu filho nadar com vocês, não é assim o seu critério, por que que no inglês tem que ser assim, enfim, eu contesto isso muito, né, e eu queria ver de você, queria ouvir de você, Denilson, é assim, qual que é esse limiar de um professor prometer a fluência na sua oferta, ok, e toda empresa, todo professor tem que vender, porque é assim que ele gera caixa, é assim que ele cria empregos, empregos, oportunidades, e se ele entrega valor, ele tem que cobrar por isso, né, qual que é o limiar entre eu fazer uma oferta, onde eu falo sobre a fluência, e eu deixar claro que a fluência é algo, é algo que, cara, ele é meio subliminar, a parada, como que você entende que tem que ser o posicionamento dos teachers, e a gente tem vários players, hoje, grandes no mercado, na sua visão, ou como professor, ou como consumidor, ou como estudioso de linguística, como que você vê esse limiar, cara? É um tanto quanto difícil, né, porque eu sei que o público quer, mas eu acho que vai muito do público, tipo, eu vendo, eu tenho meu curso, eu vendo lá meu curso e tal, direitinho, mas eu deixo bem claro para as pessoas, eu falo, olha, fluência é um negócio, eu não vou te entregar fluência, porque não é entregável, não é um negócio tangível, que eu pego na prateleira e falo, tá aqui fluência, mas eu vou te ensinar, maneiras de você desenvolver a sua fluência em inglês, eu acho que, para mim, esse discurso é muito mais profissional, é muito mais coerente, do ponto de vista linguístico, né, porque é uma coisa que se desenvolve, e eu tenho notado, assim, você também já falou isso, que muita gente está tirando isso dos seus cursos, e isso é muito legal, porque o que aconteceu aí, durante essa leva gigantesca, de oferecer influência em 30 dias, influência em 60 dias, em 90 dias, houve uma banalização da fluência muito grande dentro da internet, em 2015, 2016, se eu não me engano, eu escrevi um artigo falando sobre isso, a banalização da fluência, lá no passado, 2005, 90, 2000, 98, houve uma banalização do termo qualidade dentro dos ensinos de idioma, todo mundo oferecia inglês com qualidade, esse era o slogan da época, inglês com qualidade, mas ninguém sabia mensurar essa qualidade, quando se fala da fluência, é a mesma coisa, então, assim, o limiar, eu acho que está muito no profissional, no professor, no teacher, respeitar, né, a capacidade do aluno, do aprendiz, e oferecer uma coisa que seja mais coerente para todo mundo, inclusive para o professor, para não levar muita reclamação, porque alguém pode falar assim, ah, ele me, ele falou que eu ia ser fluente em três meses, e eu não sou, e não adianta vir com aquele papo de, ah, mas você não seguiu as dicas que eu dei, você não fez o que eu falei para fazer, e tudo mais, que é o que muita gente faz, né, joga a responsabilidade para o aluno, mas é porque a venda, a promessa, a super promessa, na minha opinião, foi feita de modo errado, mas é uma pergunta assim, qual é o limiar para o The News? Eu fico na questão do respeito, eu fico na questão da transparência, então, vamos lá, vamos supor aqui, vou pegar alguém, a Sarah, né, a Sarah Silva colocou aqui, o professor The News é excelente, Sarah quer fazer meu curso, The News, quero ser fluente em inglês, quanto tempo eu vou ser fluente? Eu vou ter, essa conversa que eu tive aqui agora, eu vou ter com ela, e eu vou falar, você quer pagar meu curso? Eu vou te ensinar um monte de coisa, você vai aprender muita coisa, você vai desenvolver, você vai aprender a desenvolver sua fluência, porque eu sou o tipo de professor, que eu não quero que a pessoa dependa de mim, achando que vai chegar no nível avançado, por minha causa, quem vai chegar no nível avançado é ela, e ela pode chegar na hora e falar assim, The News, de tudo que eu aprendi contigo, de como você aprendeu inglês, do que você ensina, das ferramentas técnicas e tudo mais, eu acho que eu posso colocar em prática sozinho, quero estudar inglês sozinho, pode ser? Perfeito, era isso aí que eu queria, né, eu até falo, Neto, para o pessoal, que o nosso trabalho hoje em dia, como profissionais de ensino de inglês, professores e professoras de inglês, nosso trabalho hoje em dia não é mais ensinar inglês, ou só ensinar inglês, porque, cara, o conteúdo de inglês, ele está na internet em tudo quanto é canto, você pode aprender inglês, se você souber aprender inglês, então, o que eu digo para os professores que fazem meu treinamento, que fazem meu curso, é, nosso trabalho não é mais só ensinar inglês, nosso trabalho primordial hoje em dia, é ensinar esse público a aprender a aprender inglês, porque é isso que eles não estão sabendo, porque inglês, cara, está aí, está no meu site, está no site, material não falta, material não falta, material não falta, então, tem muita gente que aprendeu inglês, só lendo dica do meu site, ou vendo algumas outras dicas de outro site aqui e ali, ou seja, a pessoa se organizou, ela sabia o que fazer, ela manteve o foco dela, então, o que hoje está faltando é isso, é, as pessoas saberem aprender a aprender inglês, eu acho que essa é a grande diferença que a gente tem hoje, é o que eu faço no meu trabalho. Tem uma frase que fala que é o seguinte, o bom líder se faz desnecessário, eu acho que cabe para o professor, o bom professor se faz desnecessário, então, eu acho que... O problema é fazer essa galera entender isso, porque parece que eu estou falando assim, não, eu vou pegar vocês, vão jogar na fogueira, não, não é jogar na fogueira, eu vou entrar no fogo junto e vou ensinar todo mundo a dançar na fogueira, e depois a gente sai da fogueira e vamos curtir. Você não acha que é uma cultura meio que do Brasil, meio que paternalista, assim, de passar a mão na cabeça e pegar no colo e ter que fazer o, né, tintim por tintim, dar o direcionamento, e a pessoa não desenvolve o processo autônomo, tanto é que as plataformas de autoestudo estão vindo com tudo, e tem aquela galera que sempre fala, pô, por onde eu começo, etc, tal, você acha que é uma coisa meio cultural, assim, da galera ainda precisar daquela figura do professor que fala os próximos passos, que tem que cobrar, que tem que ficar no pé, você acha que ainda tem muito disso? Eu acho que sim, eu acho que tem, as pessoas, elas querem ter alguém para ajudar, isso por um lado é legal, é bacana, tem gente que consegue aprender sozinho, sem ter ninguém, tipo, eu aprendi inglês sozinho, eu nunca morei fora, nunca fiz intercâmbio, até hoje não fui para os Estados Unidos, para a Inglaterra, né, fui para a Bolívia, que é aqui do lado, nunca fui para uma escola de idiomas, entrei na escola de idiomas pela primeira vez, para entregar meu currículo, para pedir emprego, foi só, então assim, tem pessoas que conseguem aprender sozinhas, se viram com o material que tem e tudo mais, só que hoje em dia, isso tem diminuído na minha opinião, né, porque eu acho que a internet, ela, ela, com essa quantidade de conteúdo, as pessoas se sentem sufocadas, se sentem ansiosas pela pressa, se sentem incapazes, mas é só uma questão de sentar, pisar um pouquinho no freio, e se tiver alguém ali para te ajudar, legal, bacana, não tem problema, né, se não tiver ninguém para te ajudar, entra lá no site, inglêsapontadalingua.com.br, faça uma busca, como aprender inglês sozinho, como melhorar o inglês, você vai ver tanta dica para te ajudar, a dar essa desacelerada, e depois você me conta o que aconteceu. Show, para a gente finalizar aqui, a última pergunta, coisa rápida, seguinte, Daniel, se você tivesse que traduzir uma frase, tá, tem uma frase, ok? Ok. e você tem que traduzir para todo mundo, para português, é uma frase que está em inglês, então 95% dos brasileiros não entendem essa frase, né, mas quando você traduzir, todos vão entender, então é a sua chance de causar esse impacto no Brasil, qual seria essa frase? Seria a frase que eu ouvi quando eu tinha meus 15 anos de idade, que é assim, tentar não significa que você vai conseguir, mas todo mundo que conseguiu, tentou antes. Muito bom, muito bom. Essa frase, ela é emblemática para mim, desde que eu ouvi pela primeira vez, porque eu ouvi de uma pessoa que tinha seus 80 anos de idade, e ela queria me dizer justamente isso, Denilson, se você não tentar, você não consegue, mas se você conseguir, é porque você tentou antes, então, tente sim. Muito bom, senhoras e senhores, muito obrigado por todo mundo que esteve aqui, nesse episódio de estreia, primeira temporada do Xeretando, já a gente xeretou aqui, como sabendo que o Denilson, cara, gosta de pimenta, é fotógrafo, olha só, nunca imaginava isso, então você aí, também que conhece o Denilson lá, dando as dicas de inglês, duvido que você sabia que ele comia a pimenta top 1, do ranking mais ardido, eu duvido, e também eu duvido que você sabia que ele era fluente em português, ao contrário, então, o Oslinet, 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 aliás, aliás, vamos lá para encerrar aqui, meu primeiro e-mail na internet, foi no, Zipmail, Zipmail, e, assim, o nome era Oslinet, arroba, zipmail.com.br, Oslinet, que é o nome que está para frente. O meu primeiro e-mail na internet foi aspn2000.com.br, e o meu ICQ era 148025017. Denilson, entregamos aqui a idade, porque eu tenho 35, então, peguei o começo lá do Orkut, do Bol, etc. Quero agradecer pelo tempo de vocês, quero agradecer o seu também, Denilson, obrigado por ter sido cobaia, aqui do pior episódio da história do Xeretano, então, lembra o seu aniversário, você dispôs a conversar aqui com a gente. Gostei muito do papo, gostei muito de conhecer aí, por trás do teacher, o after class, assim, a conversa, foi muito legal, quero te desejar muitas felicidades, nesse novo ciclo que está iniciando, com muita prosperidade, que você continue ajudando nessa missão de alfabetizar, de bilíngue, alfabetização bilíngue no país, então, que você tenha muita saúde e prosperidade, muito obrigado aí pela sua disponibilidade. Eu te agradeço, Neto, pela oportunidade de estar aqui, pela primeira vez no Nosey, no Xeretando, no Xereta. Como que é? Como que é? Eu não sabia inglês. Xereta é Nosey, Nosey, N-O-S-Y, Nosey. Ah, muito bom, não sabia. Então, assim, muito obrigado, é um bate-papo descontraído, divertido, a gente fala um pouquinho do trabalho, mas fala também da vida, e eu acho isso muito legal, porque é a oportunidade das pessoas conhecerem o outro lado do Denilson, que é aquele que quase ninguém vê, né? Mas é isso, eu agradeço o pessoal que está aqui. Então, se você quiser, estou aqui para a gente continuar com o papo. Muito bom, muito bom. Deus, obrigado, a pessoa que ainda não acompanha ele, inglês na ponta da língua, canal Nath Simões, vamos chegar aos cursos, valeu, galera, até o próximo, um abraço. Abração, galera, tchau, tchau. 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 Tchau.